Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demópolis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma questão sobre bases numéricas e equações polinomiais. Vamos fazer a leitura do enunciado. Segunda questão. Seja x um número natural maior que 2? Se a representação de um numeral n na base x é 1, 0, 4, 1 e na base x menos 1 é 1, 4, 3, 1 Então, a sua representação na base binária é... Aí você tem os itens. Muito bem! Agora apresentarei uma resolução. Mas antes, se você apoia essa iniciativa, já deixe o seu like. Vamos lá! O que queremos saber? A representação de n na base binária. O que sabemos sobre n? Sabemos que a representação de n numa base x é 1, 0, 4, 1 Também sabemos que a representação de n na base x menos 1 é 1, 4, 3, 1 O que sabemos sobre x? De acordo com o enunciado, x é um número natural maior que 2 Pronto! Nosso plano será usar o que sabemos sobre n para determinar o valor de x Assim, seremos capazes de encontrar a representação de n na base 10 Depois, utilizaremos o procedimento padrão de divisões por 2 Para calcular a representação de n na base binária Como a representação de n na base x é 1, 0, 4, 1 Temos que n é igual a 1 vez o cubo de x mais 0 vezes o quadrado de x mais 4 vezes x mais 1 1, 0, 4, 1 E essa expressão nos dá o valor de n na base 10 Como a representação de n na base x menos 1 é 1, 4, 3, 1 Temos que n é igual a 1 vez o cubo de x menos 1 Mais 4 vezes o quadrado de x menos 1 Mais 3 vezes x menos 1 Mais 1 E essa expressão também nos dá o valor de n na base 10 Logo, simplificando os termos da primeira expressão Encontramos x ao cubo mais 4x mais 1 Como um elemento neutro da multiplicação A segunda expressão se reduz apenas para o cubo de x menos 1 Mais 4 vezes o quadrado de x menos 1 Mais 3 vezes x menos 1 Mais 1 Essas duas expressões nos dão o valor de n na base 10 Ou seja, elas são iguais Igualando essas duas expressões Obtemos uma equação polinomial do segundo grau Basta reduzir os termos semelhantes Cancelar quem dá para cancelar A equação do segundo grau que obtemos é x ao quadrado menos 6x igual a 0 Naturalmente, as suas raízes são 0 e 6 Como 0 não convém, pois sabemos que x é um número natural maior que 2 Encontramos o valor de x x deve ser igual a 6 Daí, como a representação de n na base x Ou seja, na base 6 é 1, 0, 4, 1 Temos que o valor de n na base 10 será 1 vezes o cubo de 6 mais 0 vezes o quadrado de 6 mais 4 vezes 6 mais 1 1, 0, 4, 1 Calculando o valor dessa expressão numérica, encontramos 241, que é o valor de n na base 10 Agora basta fazer sucessivas divisões por 2 e olhar para cada resto obtido para obter a representação de n Na base binária Veja, 241 dividido por 2 deixa a quociente 120 e resto 1 120 dividido por 2 deixa a quociente 60 e resto 0 60 por 2 deixa a quociente 30 e resto 0 30 por 2 deixa a quociente 15 e resto 0 15 por 2 deixa a quociente 7 e resto 1 7 por 2 deixa a quociente 3 e resto 1 3 por 2 deixa a quociente 1 e resto 1 1 por 2 deixa a quociente 0 e resto 1 Pronto! Então, a representação de n, ou seja, de 241, na base binária é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 O item que apresenta esse valor é o item E Se você apoia a produção de mais vídeos sobre matemática em nível ITA, IME e Olimpíadas, você já sabe Clique em gostei, compartilhe o vídeo nos seus grupos de estudo Deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão E inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito Um abraço e até a próxima! Tchau!